Ó gente, eu tô aqui numa BM, mais de 500 cavalos, ó Tem um golzinho pedindo passagem, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Isso daqui, ó, ó, ó Dá passagem, sabe por quê? Porque eu não sou dono da via O cara pediu passagem, você tem que dar, não importa o seu carro Dá passagem, para de trancar a via